Eu nunca pensei Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Leia a minha carta Caro amigo redator Tenho vinte anos Nunca tive um amor Vou deixar meus dados Aparência e estatura Sou moreno claro Olhos verdes Boa altura Tenho um jeito simples Até no olhar também Só não tive o direito De amar alguém As vezes eu penso Em me distrair Me vem a tristeza Não me deixa mais sair Penso até que o mundo Tudo não foi feito Para mim Não sei o mal que eu fiz Pra ser infeliz assim Nunca fiz ninguém sofrer Porque eu sofro tanto Me ajude a procurar Um jeito de jogar meu pranto Todo o que pensei Não pude realizar Me vem um sorriso Me vem um sorriso Logo me ponho a chorar Por isso eu escrevo Lhe pedindo um parecer Vivo muito triste Já nem sei o que fazer Fale com alguém Que também sofra a mesma dor Mande-me a resposta Pelos caminhos do amor Que também sofra a mesma Era um lugar indiscreto pra gente honesta Noturnamente havia festa Mas para isso eu nunca liguei Ao terminar as aulas às onze horas Tomava um carro e ia embora Só uma coisa jamais pensei Em um final de aula me convidaram Os meus colegas me obrigaram A ir até aquele salão Eles sabiam tudo que eu ia ver Sorriram tanto do meu sofrer Despedaçando meu coração Juro que eu fiz de tudo naquela noite Pra não chorar Perto de um colega que insistia Em me mostrar O que meu bem fazia E o que dizia para o rapaz Febre igual àquela Febre igual àquela Eu peço a Deus pra não passar mais Ela mudou em todo Mudou de ensino Mudou a vida e o destino Mudou também o modo de amar Ela mudou pra sempre Sempre meu sonho eterno Que ela mude até pro inferno Pois nunca mais Vou lhe procurar Veja se não é triste Veja se não é triste a minha história Veja se não é triste a minha história A mim lutei para ter vitória E ela mesma me derrotou Veio um adeus aos olhos Em que me olhei Aquele rosto que eu adorei Que só a mágoa em mim deixou Veio um adeus aos olhos Em que me olhei Aquele rosto que eu adorei E só a mágoa em mim deixou Lembrança porque não foge de mim Me ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Pai, lembrança não volte mais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imaginaste o que é É, para bem longe de mim Distante dois corações palpitar Querendo junto viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for Esse é, para bem longe de mim Esse é o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vai, para bem longe de mim Vai, lembrança não volte mais Para acalmar os meus pais Desse dilema de dor Vai, para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Não posso viver assim Não posso viver assim Faz um mês e quinze dias Faz um mês e quinze dias E meu amor do meu braço se afastou Ela jurou que me escreveria E nem ao menos uma carta me mandou Esta saudade já não tem mais fim Ausente dela choro e padeço Será que ela esqueceu de mim? Ou será que perdeu meu endereço? Vou te mandar outra cartinha Vou te implorar em poucas linhas Esperarei sua decisão Não seja ingrata Não seja ingrata Me responda sim ou não Faz um mês e quinze dias E meu amor do meu braço se afastou Ela jurou que me escreveria E nem ao menos uma carta E nem ao menos uma carta me mandou Esta saudade já não tem mais fim Ausente dela choro e padeço Será que ela esqueceu de mim Ou será que perdeu meu endereço Vou te mandar outra cartinha Vou te implorar em poucas linhas Esperarei sua decisão Não seja ingrata Me responda sim ou não É no peito De quem ama E a saudade vai morar Em meu peito mora uma Quem não quer mais se mudar Faz saudade, faz saudade No coração de quem adoro Quem não vê meu sofrimento Quem não sabe quanto eu choro Eu já vi muitos dizer O amor é um bichinho Que o amor é um bichinho Que entra dentro do peito No coração faz seu ninho Faz saudade, faz saudade Faz saudade, faz saudade No coração de quem adoro Quem não vê meu sofrimento E não sabe quanto eu choro Do momento que eu vi Os seus olhos Os seus olhos matador Os seus olhos matador Desse dia eu fui ficado Pelo bichinho Pelo bichinho Do amor Pelo bichinho Vai saudade, faz saudade No coração de quem adoro Quem não vê meu sofrimento Ele não sabe quanto eu choro Pelo bichinho Naquela noite de festa, na noite de São João Ela ficou minha noiva, eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou, os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor, ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos, a grata recordação O nosso anel de noivado, na forma de um coração Até hoje nós guardamos, a grata recordação O nosso anel de noivado, na forma de um coração Naquela noite de festa, na noite de São João Ela ficou minha noiva, eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou, os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor, ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos, a grata recordação O nosso anel de noivado, na forma de um coração Até hoje nós guardamos, a grata recordação O nosso anel de noivado, na forma de um coração O nosso anel de noivado, na forma de um coração Eu não sou o tapete, pra viver embaixo Dos seus lindos pés Eu não sou chinelo, pra você usar Se você quiser Eu não sou rabicho, pra viver atrás De quem não me quer Também não sou lixo, pra você jogar Em lugar qualquer Sem queixa, você me deixa Não vou chorar Nem vou pedir pra você ficar Com pena do meu coração Nem vou cair no chão e esperar Que você venha por piedade Me dar a mão pra me levantar Música Eu não sou tapete, pra viver embaixo Dos seus lindos pés Eu não sou chinelo, pra você usar Se você quiser Eu não sou rabicho, pra viver atrás De quem não me quer Também não sou rabicho, pra viver atrás Também não sou lixo, pra você jogar Em lugar qualquer Sem queixa, você me deixa Não vou chorar Nem vou pedir pra você ficar Com pena do meu coração Nem vou cair no chão e esperar Que você venha por piedade Me dar a mão pra me levantar Marquei encontro com a minha namorada Lá na pracinha Lá na pracinha, bem pertinho da capela Levei um ramo de florzinhas cor-de-rosa Vale ofertar na hora de falar com ela O nosso encontro foi marcado pra dez horas Eu esperei até quinze pra meio-dia Eu esperei até quinze pra meio-dia Fiquei com raiva Joguei as florzinhas fora Ao perceber que meu bem não aparecia Vou procurar Pra marcar encontro novamente Quero falar com ela ainda esse ano Vou implorar só para ver se dessa vez A malandrinha não vai mais me dar o cano Marquei encontro com a minha namorada Lá na pracinha, bem pertinho da capela Levei um ramo de florzinhas cor-de-rosa Vale ofertar na hora de falar com ela O nosso encontro foi marcado pra dez horas Eu esperei até quinze pra meio-dia Fiquei com raiva, joguei as florzinhas fora Ao perceber que meu bem não aparecia Vou procurar Marcar encontro novamente Quero falar com ela ainda esse ano Vou implorar só para ver se dessa vez A malandrinha não vai mais me dar o cano Música Música Cai a chuva silenciosa no telhado Pouco a pouco vai molhando minha rua Desde a chuva começo sentir tristeza Porque ela sempre traz lembranças tuas Fico lembrando quase morto de saudades Aquele tempo que tu me queria tanto Choro baixinho e a fria água da chuva Cai no meu rosto e mistura com meu pranto Fico triste vendo a chuva lá fora Porque não tenho teu carinho que preciso Na solidão fico lembrando teu rastinho E não consigo esquecer o teu sorriso E depois que a chuva cai sobre as campinas Tem o sol com o seu raio até fim Vai a chuva e o sol volta novamente Só meu amor que nunca volta para mim Música Fico triste vendo a chuva lá fora Porque não tenho teu carinho que preciso Na solidão fico lembrando teu rastinho E não consigo esquecer o teu sorriso E depois que a chuva cai sobre as campinas Tem o sol com o seu raio até fim Vai a chuva e o sol volta novamente Só meu amor que nunca volta para mim Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que eu sei que de tristeza meus olhos choram Quero sentir o calor dos lábios seus E nesse beijo dou a minha despedida É uma lembrança do nosso amor que morreu Das horas boas que eu passei em minha vida É uma lembrança do nosso amor que morreu Das horas boas que eu passei em minha vida Encoste os teus lábios juntinho aos meus Quero te dar o último beijo e vou embora Não vou pegar em sua mão pra dizer adeus Porque eu sei que de tristeza meus olhos choram Não vou pegar em sua mão pra dizer adeus Porque eu sei que de tristeza meus olhos choram Não vou pegar em sua mão pra dizer adeus Meus companheiros muito breve estou presente Quem viveu nesse ambiente não costume outro lugar Quero beber Quero beber água que brotam da mina Ver paisagem matutina Ver passarinhos cantar Quem foi criado Quem foi criado no pequeno lugarejo Tem alma de sertanejo A saudade faz voltar Pois na cidade também existe beleza Não é igual a natureza Que Deus fez sem desenhar Campos e bosque Campos e bosque Lagos e matas floridas São quadro lindo da vida Só o criador pode pintar Quero rever O lindo romper da aurora Um galo marcar as horas Do sertanejo acordar Lá no sertão Lá no sertão Tem alguém que está chorando São meus pais que estão esperando Esse filho regressar Quero beijar Minha linda caboclinha Vou ao altar da igrejinha Vou com ela me casar Só peço a Deus Com sua santa bondade Que nos dê felicidade Pra nunca mais separar Co & a Deus